Bom dia, vamos começar mais um Bahia Motor pra você. Acompanhe aqui na TVE as novidades do mundo motorizado. O programa mostra o balanço dos acidentes no São João. A quarta geração do Kia Sportage chega ao Brasil. E a Kia Motors faz 24 anos e presidente da montadora fala da empresa e do mercado brasileiro. Ford lança sua linha 2017 dos caminhões cargo. Bahia Motor testou o Audi A4 e conta os detalhes. E uma trilha mostra o paraíso da região de Bonito. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. A Blitz do Bahia Motor foi ouvir o DETRAN sobre o balanço dos acidentes durante os festejos juninos. Os dados continuam assustando as autoridades. O trabalho conjunto dos órgãos de trânsito e segurança no São João da Bahia deu resultados positivos no combate à violência nas estradas, em comparação com a festa do ano passado, quando a articulação entre os órgãos ainda não acontecia no formato atual. Em quatro dias de fiscalização esse ano, foram aproximadamente 20 acidentes, 81 pessoas feridas e 11 mortos. O número foi 52% menor do que 2015, que foram 45 acidentes, 117 feridos e 23 pessoas foram mortas. No período junino, foram abordados 14.923 veículos e mais de 24 mil pessoas em blitz de alcoolemia e educativas. Nos acessos dos 10 municípios do interior dos estados mais procurados nesta época, resultando em 3.901 autuações. Para entendermos mais sobre o assunto, nós conversamos com o coordenador de segurança e educação para o trânsito do DETRAN Bahia, Eliezer Cruz. O balanço, se comparando os dados de 2015, é um balanço positivo. Se é que nós podemos dizer positivo, porque infelizmente houve mortes, né? Mas uma quantidade inferior, se a gente comparar o mesmo período de São João do ano passado. Nos quatro dias mais movimentados do ano passado, houve 23 mortes por acidentes de trânsito, 45 acidentes graves, isso envolvendo rodovias federais e estaduais. Neste ano, reduziu-se para 11 a quantidade de mortos em acidentes de trânsito e reduziu-se de 45 para 20 a quantidade de acidentes graves. Volto a dizer, dos quatro dias de maior movimentação, que neste ano foi quinta, sexta, sábado e domingo, e isso corresponde a dados de rodovias estaduais e federais. A BR-101 e a BR-324 são certamente as mais movimentadas e a que tem a maior quantidade de acidentes. Disparadamente, as duas maiores quantidades de infrações no São João foram o excesso do limite de velocidade, então, infelizmente, continua sendo, de todos os itens, o item que nós percebemos maior quantidade de infrações, seguido de ultrapassagens perigosas. Então, essas são as duas infrações, infelizmente, com maior quantidade de, com maior frequência, com maior quantidade de ocorrências, e que representam um perigo realmente significativo para todos que trafegam. O novo Kia Sportage chega à sua quarta geração. O diretor de vendas da montadora explica as mudanças do modelo e aposta no sucesso de vendas. Veja na reportagem. Bom, nós estamos ao lado de Ari Jorge, diretor de vendas aqui da Motos do Brasil. O Sportage tem 20 anos de mercado e está na quarta geração. Vocês pretendem vender 3 milhões de carros no mundo. Realmente um sucesso esse produto. Olha, é realmente uma felicidade muito grande nós estarmos aqui nesse momento fazendo o lançamento da quarta geração da Sportage. Nós colocamos as quatro gerações, uma junto da outra, a evolução do produto em termos de design, em termos de tecnologia, em termos de qualidade e a evolução das vendas. Porque a primeira geração nós vendemos cerca de 542 mil unidades e agora nós acreditamos que vamos vender cerca de 3 milhões de unidades. Mas então vamos falar quais são essas grandes novidades que a quarta geração do Sportage traz para o Brasil. Bem, primeiramente, a mudança no visual do carro. É o que impacta mais fortemente num primeiro momento. A primeira impressão sempre é o visual das pessoas, né? Então no carro não é diferente. Então quando você pega a linha dela é muito mais alta, o carro denota uma maior robustez, o design ficou realmente muito diferenciado e principalmente quando você vê os aspectos internos, externos, né? Como a linha de capô, as rodas de aro 19, os faróis, tanto a luz diurna quanto os faróis de neblina em LED e as lanternas traseiras, mais os difusores dianteiros e traseiros, isso faz com que o carro, ele fica mais encorpado. E é lógico que esse encorpamento não aconteceu só pelo visual. Aconteceu também em forma de tamanho. Então em comprimento a Sportage, ela aumentou 40 milímetros. No entre-eixo, que é um dos maiores da categoria, aumentou 30 milímetros. E na altura também aumentou 30 milímetros. Isso refletiu em que? Em mais espaço interno, mais conforto para o motorista e seus ocupantes, uma maior capacidade do porta-malas e evidentemente também maior segurança, porque o carro ainda ficou mais estável. E o banco traseiro está reclinando mais? O banco traseiro agora, ele é divisória 60-40 para rebater e ele aumentou de 19% para 29% o ângulo de inclinação, com 8 posições. E nos bancos dianteiros, que antes só o do motorista era elétrico, com 8 posições, agora ele tem também 10 posições e o do passageiro também tem comandos elétricos. Nós temos duas versões da Sportage. A LX, que é de entrada, que já é um modelo completo, e a EX, que é muito mais completa ainda, com itens como teto solar do panorâmico, airbags laterais de cortina, bancos em couro e uma série de itens tecnológicos. Então, a começar pelo sensor de ponto cego, que é um item extremamente importante hoje no dia a dia para evitar determinadas colisões quando você está numa faixa de uma rodovia. Esse sensor, ele te avisa primeiro de forma luminosa de que está tendo algum objeto que está se aproximando e caso você queira mudar de faixa e você deu a seta para isso, ele vai emitir um sinal também sonoro para que você não faça essa manobra. Um outro item também de segurança e conforto muito interessante é o sensor de tráfego, que na verdade é um radar, nem é um sensor, que ele fica acoplado no veículo de maneira que você saindo de uma vaga, por exemplo, no shopping, que você nunca consegue ver, com vários carros, você nunca consegue ver o que está vindo atrás, aquele carro que está vindo, um carrinho de supermercado, alguém empurrando o carrinho e esse radar, ele consegue detectar em até 30, 40 metros algum objeto que esteja vindo em sua direção e logicamente te avisa através de um sinal e evidentemente você evita qualquer tipo de colisão. Então, esses são alguns dos itens já tecnológicos e que dão segurança. Mas tem sensor de subida, sensor de descida, uma série também de vantagens tecnológicas. Tem um assistente para aclives, então, por exemplo, você parou numa ladeira, tem um sinal, você ficou parado, você pisou no freio. Após você pisar no freio, ele fica alguns segundos sem deixar o carro retornar para que você possa acelerar e iniciar novamente a partida com total segurança. E também tem o assistente de declive, que nada mais é do que se você estiver numa pista molhada ou laminhada ou com neve, que não é o caso do Brasil, lógico, mas que escorregue, você pode tirar o pé do freio, deixa o carro engatado, ele vai descer suavemente, controlado pelos sensores que vão atuar nos freios para que esse veículo chegue lá embaixo com toda a segurança e conforto. Ali, tudo isso coloca o Sportage com cinco estrelas no N-Cap. Sim, e por que isso? O próprio grupo Kia, ele fabrica um aço, que é o aço AHSS, um aço de elevada resistência. Esse aço aumentou agora a colocação dele na fabricação da carroceria de 18%, que era na Sportage atual, 18%, para mais da metade, 51%. Isso significa que o carro ficou ainda mais resistente, o carro ficou mais seguro e, logicamente, acoplado ainda aos airbags frontais, laterais de cortina, permite que esse carro, então, tenha conseguido dos agentes de segurança, tanto europeus quanto americanos, que no caso é o N-Cap, tanto do Euro N-Cap quanto dos Estados Unidos, a categoria cinco estrelas, que é a categoria máxima de segurança para um automóvel. ele já está disponível nos mais de 110 concessionários espalhados pelo Brasil e nós temos certeza, a nossa rede está começando hoje a fazer os lançamentos, são coquetéis, cafés da manhã, para todos os convidados e eu convido, logicamente, aos nossos amigos baianos, terra que eu gosto muito, já trabalhei muito por lá, para que realmente vão também as nossas concessionárias, porque vocês vão ter uma surpresa muito grande com a nova Sportage. Apesar de todas as dificuldades do mercado, a Kia Motors está fazendo 24 anos de Brasil e o presidente da montadora, José Luiz, falou com o Baia Motor sobre o momento da empresa. Confira. Eu estou ao lado de José Luiz Gandini, presidente da Kia Motors do Brasil. Gandini, você começou muito bem, beleza, mas o mercado brasileiro não tem ajudado. Como é que você viu esses 24 anos de Kia no Brasil? Olha, foram 24 anos de alegrias, sustos, depressão, tem um pouquinho de tudo. Esse país é maluco, você sabe disso e o setor de automóveis importados no país sempre foi responsabilizado por algum problema qualquer que surja no país. O primeiro a ser atacado é o setor de importados. Então, nós tivemos muitas dificuldades. Nós vendemos no Brasil aproximadamente já 400 mil carros, temos uma frota circulante já muito grande e, infelizmente, o governo criou um IPI adicional no carro importado. Não para Kia, para todo o segmento de importado. O Dora, naquela época, em 2011, estava na faixa de 1,57, e eles lançaram os 30 pontos adicionais de IPI. E esses 30 pontos adicionais de IPI, para o seu público entender bem, o carro importado quando chega no Brasil, ele paga o imposto de importação, que é 35%, que é o máximo que a Organização Mundial do Comércio permite para os países que fazem parte dessa organização. A partir daí, ele pagou o imposto de importação, ele tem que ser um carro nacional. Ele é comparado com o nacional. Iseonomicamente, ele tem que ser, ele é o mesmo carro. Então, ele paga toda a tributação que o nacional paga. Certo? Só que eles inventaram um imposto adicional de IPI. O carro nacional paga, no motor pequeno, 7% de IPI, nós pagamos 37%. O carro nacional com motor grande paga 25%, nós pagamos 55%. Então, isso é totalmente inviável, porque, imagina emitir uma nota de 100 mil reais, 55 mil reais é IPI. 12 mil reais é ICM, que é 12%. E 11.600 é Piscofins, que é 11,6. Você paga 78% do valor da nota em impostos, no valor da nota de venda, não é na entrada. A entrada já pagou os 35%, que nem está nessa conta. Então, ficou inviável. Aí, na época, nós procuramos no Ministério, e o Ministério nos deu uma cota na hora de escrever a cota, a lei, falaram, olha, só que não pode passar de 4.800 carros por ano. Então, você imagine, a Kia vendeu 77 mil carros em 2011, a minha média dos últimos 3 anos foram 52 mil carros e eu tive uma cota de 4.800 carros. Isso gerou desemprego, gerou concessionárias fechando e gerou retenção até diminuição de impostos para o próprio governo. A associação, os nossos associados, recolheram para o governo federal em 2011 6 bilhões e meio de reais de impostos. Esse ano, não vai recolher dois. O próprio governo está perdendo. Está certo? Agora, precisamos mostrar isso para o governo atual e mostrar que está errado e tentar reverter essa situação. Mas vamos falar de coisa boa, porque a gente está no país, e esse país é assim mesmo. O ano que vem acaba isso, o fim de 2017 e temos que nos manter vivos até lá, está certo? Manter a nossa rede de concessionários. As grandes cidades onde tinham duas, uma fechou, ficou só uma. Algumas cidades do interior nós acabamos perdendo e vamos tentar retomar novamente. Vamos falar isso em termos de números? O que gerou em termos de fechamento de concessionários e desemprego no país? Nós tínhamos aproximadamente 35 mil empregos diretos e hoje temos 13 mil. É uma judiação. É um absurdo. Fora os investimentos, porque todo mundo para ser um concessionário de qualquer marca tem que construir um prédio maravilhoso, bem feito, para receber os clientes. Então, realmente, foi uma judiação. Mesmo na época que o dólar estava 1,60, o máximo que os importados chegaram no país foi 5,8% de participação. Tem algum economista aí, algum coletivo que fala que você comprando um carro importado você está exportando emprego. Eu não concordo com isso em hipótese alguma. Então, todas as marcas que estão instaladas no país entraram através da importação, sem exceção. Primeiro se importa, monta a rede, vê a aceitação do produto e depois vai montar a fábrica. Então, não podemos deixar essa cadeia se desmontar no país. E os clientes esquiam. Como eles estão? O que é que eles falam? E como é que está aqui no Brasil nesses 24 anos? Eu estou muito feliz. A marca é maravilhosa. É a minha vida. Eu estou aqui há 24 anos cuidando disso. Acredito muito na marca. Tomamos conhecimento de que nós somos a marca melhor pontuada pela J.D. Power nos Estados Unidos. O que é isso? É a satisfação do consumidor nos primeiros 90 dias de uso do produto. quando o carro sai que não tem problema, a felicidade, a satisfação do cliente de usar o carro. É a primeira vez em 30 anos de J.D. Power que uma marca asiática pega a primeira posição. E é a Kia. Por isso eu confio muito nessa marca. Vamos falar da Bahia? Vamos falar da Bahia. Como é que anda a Kia na Bahia, aqui em Salvador, e aqui nos municípios baianos? Aqui em Salvador também. Você sabe que nós tínhamos duas, hoje temos uma, aconteceu isso no Brasil todo, e o resto está andando, está indo bem, é um estado maravilhoso, adoro, o Baiano adoro aquela terra. A Samar é maravilhosa, a concessionária forte lá. Tem várias aí no interior também, então estou muito feliz, estou feliz de ir lá visitar vocês. A Ford, com novidades na área de pesados, lança a linha de caminhões cargo 2017. Dá uma olhada. Mais capacidade, robustez e durabilidade. Estas são as propostas de mercado dos novos caminhões cargo dos segmentos de médios e pesados. Os quatro novos caminhões da linha cargo 2017 são o C1419, C1519, C3129 e C3129 Mixer. Os novos modelos são chamados de puros sangues da linha por trazerem o DNA Ford cargo. Ou seja, tem componentes reforçados para aumentar a durabilidade, motores eficientes econômicos e o melhor custo-benefício para garantir a rentabilidade no serviço. Com peso bruto total de 14.500 kg, o cargo 1419 leva 9.500 kg de carga útil, 1.100 kg a mais que o atual líder do segmento. Tem um motor mais potente de 189 cv. Um grande diferencial é a adoção da liga especial do aço LNE600, muito mais resistente que os concorrentes. Tem eixo traseiro e freio reforçados, rodas com 10 furos e pneus sem câmara. O novo cargo 1519 tem o maior PBT da categoria de 15.400 kg, além de longarina de aço LNE600 e novo eixo traseiro. Também traz nova suspensão mais robusta e durável com molas parabólicas e pneus sem câmara. Com o novo cargo 3129, a Ford passa a oferecer a linha de caminhões 6x4 mais completa do mercado. Feito para serviço pesado, ele traciona até 42.000 kg em aplicações como transporte de cana, madeira e mineração. Outro modelo é o cargo 3129 Mixer, preparado para petoneira, com escapamento vertical, tomada de força traseira e novo protetor do radiador. Os dois trucados combinam alta capacidade de carga com excelente custo-benefício. Além da cabine moderna e ergonômica, os novos modelos cargo trazem banco com suspensão a ar de série para o conforto do motorista. Fizemos um test drive com o modelo Audi A4 e agora o repórter Léo Bala mostra o que achou do sedã da montadora alemã. Fabricado na Alemanha, o Audi A4 está à venda no Brasil desde 1995. A nona geração foi lançada no país em abril de 2016. Agora em nova geração, o sedã A4 foi totalmente reformulado, mas manteve a linguagem visual da marca. Um Audi você reconhece de longe, não é? Agora uma grande novidade é o motor que está aqui, 2.0 turbo a gasolina gerando 190 cavalos. É muita potência. O novo motor 2.0 do A4 permanece utilizando turbo e compressor para sobrealimentação somados às injeções direta e indireta de combustível. O que muda é a utilização do comando variável de válvulas para retardar o fechamento das admissões com o intuito de tornar a queima mais eficiente. Com isso, o propulsor entrega 190 cavalos de potência e 32 kg de torque. Porém, não há tecnologia flex disponível e o carro roda apenas com gasolina. Outra novidade no carro é o câmbio que deixa de ser CVT e passa a ser dupla embreagem, fazendo com que a velocidade chegue de 0 a 100 km por hora em até 7,3 segundos. Pense aí, a velocidade máxima do carro pode chegar até 210 km por hora. Nas medidas, o carro agora oferece 4,7 metros de comprimento, 1,8 metros de largura e 1,4 metros de altura. A distância entre eixos é de 2,8 metros. O bagageiro é capaz de acomodar 480 litros de malas, segundo a Audi, com o uso mais intensivo de alumínio e aço de alta resistência na carroceria, além de mudanças no sistema de suspensão, a redução de peso em relação à geração antecessora foi de 110 kg. Desde a versão de entrada a Traction, ele traz rodas aro 17, sensores crepuscular e de chuva, direção elétrica, ar-condicionado automático de duas zonas, faróis bixenônio, bancos de couro com regulagem elétrica, chave presencial, sensor de estacionamento traseiro e rádio com conectividade via bluetooth. Bonita é um dos lugares mais apaixonantes do Brasil e conhecer a região explorando as belas trilhas do local é o que o jornalista Paulo Cruz fez e nós mostramos agora pra você. JETA TS o esportivo disfarçado de sedã A cidade de Bonito que fica a cerca de 250 km de Campo Grande capital de Mato Grosso do Sul é considerada um dos melhores destinos do ecoturismo mundial. Rios e águas cristalinas, cachoeiras, fauna e flora incríveis e um povo muito acolhedor tornam os dias por aqui inesquecíveis. E para quem gosta de mais ação a cidade também é a sede do Bonito na Trilha que já está na sua quinta edição. O evento deste ano contou com mais de 170 veículos preparados para encarar as trilhas da região. A primeira parte começou com um desfile de jipes, quadriciclos e UTVs pela cidade. depois uma prova de habilidade onde vence quem consegue ficar mais tempo nessa gangorra sem tocar o chão. O almoço para a turma é um churrasco de dar água na boca com uma deliciosa costela pantaneira. E para encerrar o dia uma trilha leve só para esquentar o clima. Quando o segundo dia amanhece é hora de colocar mais uma vez as máquinas em ação. No caminho os amantes do off-road aproveitam cada trecho alagado. Mais adiante começa a parte radical da trilha que aos poucos vai aumentando a dificuldade. Além dos veículos preparados a habilidade dos pilotos é posta à prova. O último obstáculo é o mais pesado e poucos são os que se aventuram nele. O terceiro dia do evento é um circuito fechado com muita água e lama. A corrida aqui é contra o relógio e vence quem conseguir passar pelos obstáculos no menor tempo possível. As mulheres também encaram o desafio e mergulham os jipes na lama. O destaque do bonito na trilha além do off-road e das belezas do lugar é a confraternização entre os participantes e a integração com a família. JETA TS o esportivo disfarçado de sedã. Mais um Bahia Motor chegando ao fim mas continuamos nas redes sociais no Youtube Instagram e também no Facebook como o programa Bahia Motor. Fique bem à vontade para dar a sua opinião e também para assistir aos programas totalmente online. Semana que vem como sempre eu estou aqui te esperando tá bom? Tchauzinho. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri